Eu não posso acreditar nisso que você está dizendo, Continho. Eu... Apesar de eu ter alforreado todos os meus escravos e ter desagradado o senhor com essa minha atitude, eu nunca deixei de ser fiel ao senhor. Isso que você está dizendo é muito grave, Continho. Mas eu dou a minha palavra de que é verdade, a mais pura verdade. Eu ouvi cada palavra do doutor Fontes. Eu estava lá ontem à noite na casa dele quando isso aconteceu. É difícil, difícil de acreditar. Eles chegaram aqui, senhor Barão. Os republicanos com suas ideias malucas. E eles arranjaram um representante. Eu não posso acreditar que o doutor Fontes seja maluco a esse ponto. Não posso. Ele pode não ser maluco, mas o filho... Reuniou na sua casa sobre política? Exatamente, senhor Manuel. Mas contra ou a favor do Barão? É a favor de Araruna e a favor de nosso país. Já é hora, senhor Manuel, das coisas começarem a mudar por aqui. Sim, mas é a favor ou contra o Barão? Eu já lhe disse. É a favor de Araruna e do nosso país. Esperamos o senhor lá em casa às oito horas. Até mais. Até mais, Tô, Rodolfo. O que é que ele está querendo, pai? Que eu me meta na política e numa bela de uma confusão, isso sim, viu? O compadre perdeu o juízo de vez, só pode ter sido. Ah, filhão. Você conversou com a sua mãe? Conversei. E você perguntou aquilo pra ela? Perguntei. E o que foi que ela falou? Ela disse que filho é fruto do pecado. Meu Deus do céu. E a Jornalha é na sua casa? Às oito horas da noite, frio José. E qual é o assunto? A república. Que república? Eu não posso acreditar. Não posso. Com todo o respeito que o amigo merece, eu sou obrigado a dizer que não posso acreditar numa só palavra. Aliás, o amigo sempre foi um leve trás. De maneira, senhor Godinho, que eu peso o juro. Senhor varão. Desculpe, eu não posso culpá-lo por duvidar de mim. E nem posso me sentir ofendido com isso. Eu tenho a mais absoluta confiança no doutor Fontes e no filho dele, senhor Coutinho. É difícil aceitar uma traição dessas quando se confia em uma pessoa por tantos anos. É. Realmente é. Como o senhor é daqueles que precisa ver pra crer, apareça na casa do doutor Fontes hoje, às oito horas da noite. Para quê? Para que o senhor possa assistir à primeira reunião republicana aqui em Araruna. Até mais ver, senhor varão, com os meus respeitos. Não pode ser. Não pode ser. Eles não ousariam tanto, não ousariam.